Olá, pessoal, tudo bem? Tenho recebido perguntas de como se utiliza o alicate, tá? Vamos lá. Esse jogo aqui. Nós temos aqui em cima as caixinhas de brinde de ferramentas, essa azul, e essas cor de rosas de brinquedos. Quando a gente clica nela, sai um item. Aqui sai o pintinho amarelinho. Como é que faz pra gente liberar esse pintinho amarelinho? Ou você bota um igual em cima, ou agora, depois dessa última atualização do jogo, você pode estar usando o alicate pra quebrar essa corda, tá? Quebrar essa corrente. Beleza? E até a próxima!